Seguinte, mas vê se esse não é um dia feliz pra se estar vivo, rapaz. Evento de XP a mais rolando ali, né? Nossa alegria, finalmente. Evento novo, esse é novo de verdade, né? Aquele evento reciclado, boladão, trazendo o que, mano? Esparroba, não, vamo lá. Primeiro que a gente, né, avisou. Muito tempo aqui já, tava aqui a notíciazinha. Esparroba no game com certas habilidades, vai trazer o Jinzo de verdade, né? Tirando aqueles psíquicozinhos ali. Psíquico é legal, porque viram até que eu fiz no último vídeo da Exon, nosso lá de psíquico. Usando o próprio Master Geek que ele tá dando aqui de novo. Olha lá, feira do duelo de Esparroba, mano. Evento novo e tal. A gente vai ter que escolher equipes aqui, mano. Magos, dragões, por isso que tá lá no mundo. Nem comecei lá, mano. Você escolhe equipe de mago, dragões. E aí você vai duelando e tal, um com o outro lá. E ganhando pontos pra equipe e tal. Mas acho que a recompensa em si vai ser mais individual, né? Da pessoa ali pegando seus pontos. Mas ao final, aqui ó. Aí lá no finalzão, quando a equipe ganhar 40 mil pontos. Aí sim, aqui ó. Quando a sua equipe ganhar ou perder, você vai receber umas caixas de tesouro, né? De acordo com o resultado. E aí você entende esse esquema aqui sobre os pontos de evento, né? Vai usando, você perde quando você perder e ganhar de novo. Vai ganhar bônus de vingança. Tem uns bonuzinhos. Parece ser bem interessante, mano. Vamos ver lá. Tem também as avaliações de duelo. Show de bola. Vai ser equipe de magos contra equipe de dragões. Já pergunto aqui. Vou deixar um cardzinho aí, mano. Que equipe vocês vão escolher? Magos ou dragões? Ah, quero só ver o que vai dar essa pesquisa doida aí. Aqui ó. A vitória e derrota da sua facção será definida pelo total de vitórias da sua facção. No período de dois dias. Em dois dias o evento provavelmente tem uma... Aqui ó. 26 até o dia 6, né? Então ali tem um tempo maneiro de duração. Mas a cada dois dias vai acabar o negócio de equipes aqui, né? Que tiveram mais vitórias e tal. Vai dar premiação. E aí você vai poder escolher a mesma equipe ou outra equipe. E comer e fazer de novo os esquemas. Então da hora aqui ó. Quando essa equipe ganhar ou perder, você vai receber caixa de tesouro de acordo com o resultado. Aí você pode entrar em uma nova equipe. Pra dar inscrição e duelo pra duelar mais. E que recompensa recomendada? Aí vai ser aquele evento doido. Fazendo 27 mil ponta, né? Desbloqueia o esparroba. E tá lá. Tá lá, moleque. Tá lá, moleque. Agora o Hexa vem. O Jesus tá no game. Agora o Hexa vem. Não tem motivo pra não vir. Olha esse garoto bonitão, mano. Um tributinho. Nega todas as traps do universo. Não pode ativar. E o que já tá ativado vai ser negado. Então, né? Nega todas. Inclusive a sua. Pra não negar a sua, precisa de um esqueminha lá. Acho que eu vou amplificar, né? Show. Vamos desbloquear o esparroba. As recompensas de nível no esparroba. Eu vou mostrar aqui no final do videozinho também. O que que o esparroba tá dando ali de subida de nível. Tá bem envolvente. Eu achei que ele ia tá cheio de bichinho ruimzinho. Psíquicozinho ali. Não, rapaz. O cara tá full Jinzu. Tá boladão. Mas Jinzu, Jinzu mesmo é só um, né? Que é do deck inicial dele. Tá bom. Eu falei. Eu falei. Pô, vai trazer esparroba. Provavelmente pelo que a gente mostrou no outro video de notícias lá, né? Das fofoquinhas do Duel Links. Eu falei. É, provavelmente ele vai trazer o Jinzu. Mas se trouxer, talvez seja só um. Porque a Konami... Tô ligado. Como é que é a Konami? Ela tem medo de uns cards famosos. Mas aí em contrapartida, né? Solta uns bichos full aí. A tosse aqui. Silvestre. Siber Angel. Essa tosse aqui que não acaba. É isso aqui, mano. O monstro que renasce... É, renascido. Reviver, monstro revivido. Escolha três monstros no seu cemitério. E aí o opulente que escolhe um. Esse aí que ele escolheu vai ser invocado pro especial. E o resto vai ser banido. Cara, isso aqui. Nossa, isso aqui o quê? Nossa, meu irmão. Meu Deus. Nossa, meu irmão. Isso aqui que é um javis. Isso aqui, mano. Lá no deck do nosso jogo. Na nossa série de 5DS. Tá aí no canal. Vamos finalizar ela daqui a pouquinho. Alguém tinha um deck bem de enrolão. Eu esqueci o nome. Era a mulher que era modelo lá, mano. Ela tinha deck só de... Eu acho que era ela. Tinha répteis de luz. Talvez de água, né? E ela usou isso aqui. Isso aqui é maneiro. Quando todos os monstros em campo estiverem com o face pra cima. Ambos jogadores enviam um monstro em seu controle pro cemitério. Até que cada um controla apenas um atributo. E, né? Como sabemos, tem vários decks. Tem vários elementos aí. Até os próprios spellbook. Mas spellbook é... É, tem outras respostas melhores. Mas tem deck que é um elemento só, né? Tipo, a Amazonas é só terra, né? Mas tem outros que é uma mistura danada, mano. Então, esse malandro aqui já é interessante. Até gostei das recompensas desse evento. Isso aqui, moleque. Aqui, ó. Podia ter entrado no nosso deck antes. Ontem. Eu não sabia. Mas eu queria mais. Tinha que soltar. Porque eu não ia soltar pegando gins. Eu não ia conseguir pensar em outros decks, não, mano. Uma vez por turno. Seu oponente controlar um monstro. E você não controla nenhum monstro. Você paga 800 pontos de vida. E invoca o especial. Um psíquico da mão. Tem esse card aqui pra zumbi, né? Tem mais quais aqui. Uma não. Acho que só pra zumbi, né? Mas show de bola. Agora pra psíquico também. Pode chamar aqueles. Até recomendo aqui o combo dele com o Master Geek, né? Chama o Gigzinho ali. Pra depois você vai poder chamar outro por normal. Se o oponente tiver dois. Se tiver um monstro só, você só paga uma vez. Interessante. Gostei, gostei. Gostei muito das recompensas desse evento. Isso é um evento de vida, Konami. Vamos aqui. Uma salva de palmas pro profissional. Mereceu, mereceu. Vamos dar um agrado aí pra esse estagiário aí que, né? Botou essa ideia na cabeça do senhor Konami. E o cachorro tá nervoso aqui, mano. Deve ser os Mikin que fica passeando no FII aqui, mano. Me colher um bolado. E entrou aqui a nova habilidade pro Yugizinho. Relacionada ao Mago Silencioso. Finalmente, mano. Eu ainda vou passar muito longe daquele pacote lá, né? Do estruturar o deckzinho. Porém, como pedem muitos também deck de Mago Silencioso. Aqui, ó. Duelista Silencioso. Sempre que seus pontos de vida for reduzido em 1800, retorne o card da mão para o seu deck. Em seguida, jogue um Mago Silencioso do seu deck. Prau. Aí, show de bola. E aí vai aparecer a missão aqui pro Yugizinho, né? Vença um duelo contra Yami Yugi. Usando o Yugi muto. Show. Quero, quero, quero. Gostei, gostei. E, ah, hoje aqui, ó. Hoje, dia 26, mano. Agora acabou, agora acabou, mano. Chega de deck com 5 Mofo Massivo. Ela larga o negócio de Mofo Massivo pra lá, mano. Controlador, Mofo Massivo. É, é, né? Investir da Amazônia, né? Muita coisa, muita coisa. Magos ou Dragões? Eu aqui me sinto mais confortável de Mago. Mago, mano. Mago, acho que eu tenho uma experiênciazinha ali. O cara é implacável e tal, né? O Dragão é o quê? Dragão é Dragão. É brabo, mas é Dragão. Não tá escrito que é implacável nele. Mago ali, todo Mago é implacável. E eu vou entrar já a caráter, mano. Fala comigo, Arcana. Showtime, rapaz. Ele sabe o que eu tô falando. Então, bora lá. Entramos no evento. Acabou a torre DD. Peguei meus dois. Olha ele aí. Um. Para começar, o tipo Dragão é tipo Mago. Por quê, né? Se ele é psíquico com máquina, ele faz o evento de Dragão. Tá bom, tá bom. E por falar em Dragões... Ih, rapaz. Ah. Oh. Beleza, Kaiba. Tudo bom? Todo mundo conhece o Dragão Branco de Olhos Azuis do Seto Kaiba. Ele fala assim, né? Que ele é psíquicozinho. Fica um. Pode parecer que Dragões são apenas poderosos, mas eles também têm efeitos legais e bacanas. E quando se trata de Mago... Vem comigo. Mago Negro Moreno Jambo. Ninguém esquece o Mago Negro de Yugi Muto. Foi assim que ele se tornou o rei dos jogos. Pode se dizer. Pode se dizer. Os Magos são um tipo especializado em estratégias minuciosas e malucas também. Tem que adicionar esse texto ali. Agora, irei prever qual desses tipos será a maior ameaça contra mim. É isso. Sinto a pulsação da galáxia. Tá meio loucaço. Tá loucaço, menino. Revele pra mim qual o tipo mais poderoso que é de discussão. Nesse evento, duas equipes serão formadas e competirão por pontos. Se seu deck incluir monstros do mesmo tipo em nome da sua equipe, isso poderá ajudar um pouco. Eu esqueci de mencionar isso. Você vai escolher o tipo Mago Super Dragão e você escolhe o deck, né? Temático daquele ali. Que acho que dá um bônus a mais ali, pelo que tava na descrição do evento. E ela confirmou aqui. Show. Qual o tipo? Refere o rolê ou a equipe? Aleatoriamente. Pergunta rodada. Vamos nesse. Entrar no evento com a facção Mago. Facção, mano. É um negócio meio pesado, né? Facção, mano. Tá bom. Facção Mago. Entre uma equipe duela pela vitória da facção Mago. Tá bom. Inscrição de duelo. Tem que pagar alguma coisa? Paguei. Na verdade, eu paguei. Tinha uns pontinhos. Não, tinha nada não. Tô loucaço. Hã? Que isso? Começou um duelo? Então, tá bom. Ah, lá. Tô de arcana. Ainda bem que eu botei já ele antes de entrar no evento, mano. O primeiro duelo é automático. Beleza? Somos o segundo. Show time. Não gostei desse fundo aqui. Eu gosto de fundos estáticos que tem um cenáriozinho maneiro. Esses aqui de galáxia aqui, mano. Já é passado. É passado, mano. Enfim. Vamo-nos que vamo-nos. Começar na humildade, né? Humildade, som. Grande amigo nosso aqui. Bastão do Mago. Belezura. Não, controle agora não. Vou pegar o quê? Esse aqui, né, mano? Que lista Mago, Mago Negro, mano. Esse bastão puxa tudo, né, velho? Tinha que ter um terceirinho dele, mas tá bom também. Então vou descer aqui. Vou fazer um negócio envolvente ali, mano. Vou fazer um negócio envolvente. Ih, show de bola. Guarda isso aqui. Vamo lá. Agora é a vez do... Qual é o Mickey? Grande Mickey. Mickey o rato. Vamo que eu ver o que cê tem nesse deck seu, mano. É duolista nível 10. Não, não é nível 10 não, porque eu botei mó defesa. Nível 10 só bota em ataque. Vamo na maciota. Vou aqui com o nosso amigo, né? Cortina. Talvez eu ganhe uma faquinha aqui, quem sabe? Vamo ver. Olha o Mago Moreno Jambo chegando, garoto. É ele? É ele, Moreno Jambo. Na TV mudam-se os canais. É, moleque. Sem que ele saia do sofá. É magia aí, né? Do controle remoto. Novo cajado dele. Tá bom. O que que veio? Veio isso aqui. Só vamo, garoto. Vai nesse aqui. Vai falecer. Tem um efeito ali. Vai ativar. Não ativou. Beleza. Agora. Vral. E você. Beleza. Qual o efeito que eu quero ter? Vral. Acabou, menino bonito. Aqui é Mago, rapaz. Aqui é Mago. Mago, eu sou o Mago. Místico Mago. É isso aí. Show de boleta. 750. Vitória rápida ali. 4,800. Bônus aqui do primeiro, né? Eles dão uns bônus ali nas pontuações. Legal, legal. Gostei. É show. Eu não vi as premiações ali de, né? De geralzão. Tem que ver. Dragão Mago. United States. Japan. Taiwan. E duele para ganhar pontos e levar sua equipe à vitória. Pô, que legal, hein? Maneiro isso aqui, mano. Lode King aqui, ó. Sou o líder do meu time aqui, que tem um Xing Ling aqui japonês. Tem um Sir Living dos Estados Unidos. Tem dois aqui que tá entrando na equipe. Calma aí. Ah, eu cliquei no cara que tá entrando ainda. Ah, meu Deus do céu. Essa artística da equipe. Cadê? Ah, tá aqui bonitinho, ó. Eu, a outra equipe tá aqui. Ah, eles já formam um time contra outro, né, mano? Os caras entraram ali. Fiz 4.800. Show de bola. Cadê? Caixa de tesouro. Ah, tem recompensa acumulativa ali, eu não vi. Vitória na rodada. Dá uma caixinha de ouro ali. Derrota ali caixinha de prata. Eu não sei ainda o que essas coisas dão, né? Não, tem a lista aqui, ó. O caixão de ouro. Caixão, eu falo caixão. É na caixa de tesouro ali, né? Baú de ouro. O tal do revê é monstro. Show de bola. Master Geek. Elementos. Isso aqui tudo a gente mostrou. Minas de pulso, moleque! Acabou de ser nerfada hoje. Tem o 3, mas só pode ter 2. E se ter 2, não vai poder fazer o quê? Ô, teledon aqui. O teletom. O teletom é maneiro, mano. Eu só tenho umzinho dele. Cybertelepata. Não tinha pego. Não entendi. Olho do Xenri. Tá ômega. E gemas. Isso, mano. Carta e gemas. Nada mais, gente. Chega de ouro. Inclusive, estavam dizendo também que o esquema do Curibolar vai ser uma forma da gente gastar o nosso ouro. Mas não tem nada confirmado, não. É também a estipulação da galera aí. Que nem os ouro aqui não tá servindo pra muito, não, mano. Na caixinha de prata. Ué, calma aí. Mesma coisa? Ah, mas aqui já dá ouro e chave aí. Tá vendo como é que é ruim? Eles mesmos sabem que é ruim botando uma caixa inferior, mano. Para de dar isso aí, mano. E aqui, ó. Recompensa acumulativa, que é ali, né? Quando vai pegando os pontuação de evento. E a cartinha, gemas. Aqui mais um teletom. Baneiro, maneiro. Ele é o que eu não tenho, né? Não tá show aqui. 27 mil. Espa robinha. Já tem garantida também a SR aqui do jogado impiedoso. Mina de pulso. Muito bom pra deck de máquina. Que ali já falamos dele. Master Geek ali no final, que eu não preciso. Eu não preciso. Já tenho 3. Ou vai garantir que um Reviver Monster é revivido. Bonito. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Vou dar doelado aqui, mano. Dispersão da equipe. Tem 11 minutos? Para a equipe acabar esse negócio? Caramba, velho. O ruim, mano. É porque não é obrigatório a pessoa usar deck de magos ou dragões. O cara pode entrar aqui de Spellbook. Spellbook é mago. Então, por isso que eu também. Mas, tipo. O cara pode vir de mago e tal. Esse é o Netox. Acho que é Neto X, né? Neto do Brasil. Esse cara aí, mano. Ele tá de mago. Já vi que, né? Será que é mago e dragão? Não sei. Pode ser uma baleia ali que ele veio para apelar e ganhar para a equipe dele, né, mano? Você tá ferrado aqui na minha mão, rapaz. Na verdade, nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Tá meio brabo aqui. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Olha lá. Não é afetado. Magic não pode ser controlado ali o controle dele. Já chamou um Horus e eu tô cheio de magia na mão. Cavou pra mim. Cavou pra mim. Ainda tem uma coisinha ali virada, né? Safadinho. Vou ativar a cortina. Cortina ali. Vai que eu tenho um negocinho de destruir magias e traps ali, né? Nunca sabe. Nunca sabe. Né, de mago. Beleza. Aqui um aleatório. Foi ele mesmo. Ei! Não, agora já corta aí que a gente já viu isso. Vamos que vamos. Vamos ver o que que é isso aqui. O que que vem? O que que vem? O que que é? É, mil facas, né? Tô confiando aqui. O controlador. Esse malandrinho aqui. Vou de... Vou de... Vou de... Vou de... Descaro aqui que ele puxa o negócio ali, né? Posso fazer outra invocação. Vamos tentar. E era... Não, não era nada. Ah, maguinha embolada. Aqui é mago, rapaz. Quer usar daqui que não pode ser usado aqui, mano Neto? Isso aí é louco, rapaz. Enfim. Como é que será que eles fazem... É. Beleza, mano Neto. Eu fiz meu campo aqui, né? Nois. Emulativo aqui, 3x250, show. Peguei ali, fiz mais cardzinho. Gostei, gostei disso, gostei disso. Por enquanto, minha equipe azul tá aqui, né? Tá na... Tá 25x21. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Tem mais outros minutos? Não, vamos lá. Vamos lá, então, mano. Vamos lá. Aqui é uma mini copinha KC. Gostei. Gostei desse evento? Gostei. Porque é 10 minutinhos, mano. Isso que eu acho da hora. Porque, né? Era minha crítica lá, mano. Esse negócio de eliminatória, KC e tal. Porque, pra mim, tinha que limitar. Ou limita a quantidade de lelo num dia. Ou bota um tempo. Igual esse aqui. 10 minutinhos. Vê quanto você faz ali, né? Bonitinho. Foi, faz, vai, foi. Cara, que eu tô usando isso aqui, mano. Que doideira. Enfim, vou botar isso aqui. E a herança. A herança, por enquanto, é o que eu menos usaria. Mas o cara tá de crawler, mano. Não tá, né? Ah lá. Meca média. Não tá, né? Ele não tá de magos ou dragões, né, mano? Os caras não entram no roleplay da parada, velho. Isso que é o negócio. Esse outro tomei uma brincada violenta aqui, né, mano? Maus Oléu. É o Maus Oléu legal ter assim, mano. Pelo amor, hein, Crolão. Vamos, Crolão. Vamos que é de tempo. Vamos que é de tempo, Crolão. Vamos ali. Posso destruir aquele negocinho dele, né? Vamos lá. Avançar card. Vai querer chamar outra coisa. Mas vou ligar. Beleza. É, ele vai querer chamar mais um ali. Pode dar um finalizar em mim. Então, eu vou tirar logo aquele campo dele ali. Diminuir o ataque dessas crianças dele. E evitar que ele chame alguém de tributinho ali, mano. Bora. 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 Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Deu uma esperada ali. O que era isso? Vamos, mano, mano. Quem era esse? Era o Zero. Zero. Porque ele é do Reino Unido lá e tal. Ah lá. Teve que usar o tributo em cima do próprio amiguinho. Pra isso? Tá bom. Negue efeito de armadilha. Que escolhe alvo. Que é inútil, né? Mas quando ele ataca, ele pode destruir. Tá aqui. No final da etapa de dano. Atacou. Escolhe um card de armadilha com o oponente. Destrói. Tá bom, mano. Eu ficaria com outro ali por enquanto. Enfim. Ah, chegamos. Chegamos aqui, rapaz. Chegamos aqui pra ensinar você como é que se faz. Tá bem que eu tenho dois mil pontinhos de vida ali, mano. Deixa. Deixa eu usar aqui, mano. É a minha última esperança. Perdendo não tem problema não, mano. A gente ganha um premizinho também perdendo. E aí? E aí? E aí? Vem moreno jambo. Sempre é ele, né, mano? Com arcana não tem como ser o outro, não. Tá? Vai mandar a comporta aí. Você tá bem, 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 bem malandrinho você. Zero. Vou usar a habilidade porque a habilidade não triga efeitos de resposta, né? E aí vamos tentar primeiro esse aqui. Beleza. E vejamos o que esse negocinho tem guardando aí pra gente. A parada é que eu tinha que tirar também um pouquinho de ponto de vida dele. Olha lá. Super impulso, trevas. Não, não, não importa. Vou destruir seu bichinho. Destruir, vou destruir, mano. Senão ele pode usar coisinhas ali, né? E era outro super impulso? Era, dois super impulso. O trevas ali. É, eu tenho que dar um dano nele, mano. Senão ele vai poder usar meu negócio ali. Vai vir um golem na mão dele, né, mano? Pode correr esse risquinho, não. Beleza. Sua vez aí, meu irmão. O que você faz com o cardzinho? É o tal do top deck, mano. Situação do top deck ali, ó. Vamos ver que ele vai top deckar. Top deckou um card. Eu gostei do seu, gostei do seu envelope de card, mano. Ganhei um respeito aí. E também, antes de ter, né, entendido que não é páreo para o mago implacável aqui, moleque. Vamos dar tempo de mais uma? Dá tempo de mais uma, produção? Que não vai dar, rapaz? Tá bom, vou esperar aqui pra ver, então. Tamo aqui fazendo ponto pra nossa galera. Vamos ver quanto tá. Quanto tá? Tamo em primeiro ainda. 29 a 28. Caramba, caramba. 29 a 28. Tem mais três minutos. Vamos, vamos, vamos. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Contra o Tank and Cho, hein. Era o que? Da Alemanha, né, da Alemanha. Será que eu vou tomar um 7 a 1 aqui, moleque? Deixa não. Pelo amor de Deus. Vocês mandem energia positiva e tá de tijolão. Já era. Tá pra gente, tá pra gente. Tijolão é abraço, né, mano? E tá lá, tá bom. Pra spellbook, né? Pra spellbook é aceitável também. Passamos de duas ali, perdemos pra um. Mas a nossa equipe, será que esse cara aí fez a equipe virar? Só tava eu ganhando? O que que tava acontecendo? Descubra daqui a pouco. O Daleks parou. Eita. Que viagem foi essa, véi? Tá rolando ainda? Tô lá? Ah, os caras viraram, mano. Maldita equipe. Minha equipe perdeu. Pô, aposto que falado. A minha equipe foi o que mais pontuou, né? Tá bom. Pô, galera. Pô, galera. Aí não vale. Mas os caras tão de spellbook, de... Como é que é? De mecanismo antigo. Ô, maneiro, mano. Aqui, por eu tá em primeiro, né? Eu ganhei aqui de primeiro lugar. Um de ouro, que já vale quatro de pratinha. Fui lá uma vez e sete rendições. Então, vença um duelo. Vença três. Vencer três? Olha quantos, mano. No final, a de ouro foi que deu pior, né? Mais ou menos. Foi mais ou menos isso. Mas tá bom também. Mano, curti demais, hein? Curti demais. O deck que eu tô usando, todo mundo tá tratando o canal aí, mano. Tá no canal direto aí. Os deckons aí. Os deck de mago aqui padrãozão. Mas eu colocaria, né? Umas coisas atualizadas, tipo as trapzinha que destrói. Mas funcionamento tá tudo lá. Enfim, tenta mostrar rapidinho aqui os recompensas de esparroba, moleque. Aqui, ó. Os cardzinhos de recompensa do esparroba, mano. Ali no nível três, né? Então o telescópio antigo. Que já é velho já. Controle mais médico aqui também. Amplificar, que é pro Jinzão. Jinzu 7. Que esse aí que eu tava com medo de ser ele. O Jinzu que ele ia trazer, né? O Jinzu Retourner. Esse aí é maneirinho, maneirinho. Jinzu 7 de novo. Jinzu Lorde. Olha o Jinzu Lorde tá na área também, moleque. Então o que é? O Retourner e o Lorde. A gente vai ter dois dele aqui de recompensa de nível. Não, três. É, três. Três de cada. Então tá bonito. Dois amplificar. Não que faça muita diferença. E o nível bravão mesmo, finalzão dele. Jinzu Jector. Jinzu Jector, como tá no campo, o nome dele se torna Jinzu. E isso faz com que você possa também chamar o Jinzolord em cima dele. Então já é mais umzinho pra nós. E quando ele tá em campo, você pode tributar ele e adicionar um Jinzu do seu deck pra sua mão. Exceto ele mesmo. E aí você revela todas as magias e armadilhas que o oponente tem ali virado pra baixo. Se tiver alguma armadilha entre elas, pode chamar o tal do Jinzu que tava na sua mão ali, né? Ou outros também. Igual o número de armadilhas que você encontrar ali viradinho pra baixo. Então, maneiro, maneiro. Full Jinza de recompensa dele, muito bom, mano. Achei que ia ter uns psíquicos em ele fraco e tal. Uma coisa tipo meio... Sairos. Essa tosse tá brava. E as habilidades de drop dele, de drop, não. De subida de nível. Tem a visão ali psíquica. O comprar sentido trevas. Vestida psíquica, que é o brabão, né? No começo do duelo, adicione um ou dois Jinzu ao seu deck e embaralho. E tá ali só Jinzu Jinzu. Então tomara que seja só aquele Jinzu maneirão, né? Com isso, você já tendo um Jinzu no deck, pode ser o segundo. Dá pra fazer um negócio maneiro, mano. Tem as outras de drop também. Que é aquelas que estavam lá vazadas, que a gente mostrou naquele nosso vídeo de notícias. Então, gostei de tudo, mano. Gostei do evento, o modo que o evento tá rolando. Achei da hora. Claro que vai ter uns caras que não vão usar deck. Não vai tá nem aí pro evento. Não vai entrar no roleplay do negócio. Mas faz parte da parada também, né? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Porque, na real, é só mesmo pra ter dois times aqui diferentes. A temática ali de mago e dragão é só pra diferenciar. E aí, usa os decks. Quem quer? Eu fui ali no roleplay e vou continuar indo. E vou buscar esse Jinzu, porque eu gostei também. Muito, muito, muito da hora. O tipo de negócio que eles deram, né? Porque foi um Jinzu ali só no deckzinho inicial do Esparroba. Porém, tem habilidade dele ali que tá fazendo esquema de Jinzu também. E as recompensas do Esparroba. De parabéns, moleque. Konami. Konami, dá um beijo aqui. E recompensa do evento também. Show de bola. Então, tá tudo muito lindo. Me amarri. Bom, não esqueça de votar aí. Votar aí qual equipe vocês escolheram aí. Se foi mago ou dragão. E digam aí se curtiram o evento, os cards do Esparroba. Recompensa do evento, recompensa do Esparroba. E se tão animado aí pra montar o deck do Jinzu. E eu, bem, tô indo nessa porque, né? O Esparroba ainda vai se desbloquear sozinho. Então, tô indo nessa, rapaziada. Valeu, tamo junto. Até a próxima.